A ação de imunização contra a H1N1 aconteceu na sede da subsessão da OAB na região do centro. O objetivo é imunizar todos os profissionais que compreendem a região de Presidente Dutra e pelo menos três de seus dependentes. Idealizado pela CAAMA, Caixa de Assistência do Advogado, a campanha pretende seguir em pelo menos 17 subsessões em todo o estado. As ações desenvolvidas aqui já percorreram pelo menos três cidades do interior do Maranhão. O objetivo é que até o final de julho todas as subsessões da OAB sejam visitadas. Hoje nós estamos fazendo a vacinação do H1N1, não só dos advogados como dos seus dependentes. É muito importante ressaltar que esse tipo de campanha alcança de forma indireta a sociedade, porque os advogados têm contato com todos. Nós estamos aqui no número de aproximadamente 100 advogados na cidade de Presidente Dutra e o objetivo é vacinar o maior número possível. Fora isso, até três dependentes serão vacinados. A OAB, Subsessão de Presidente Dutra, em parceria com a CAAMA, a Seccional do Maranhão vem fazendo um trabalho importante nesse sentido, no combate não só ao Covid-19, como o H1N1. Já fizemos a doação de máscara pela CAAMA, álcool em gel pela CAAMA, testagem de quase 3 mil advogados. Enfim, as ações não vão parar, vamos continuar buscando o melhor para a nossa classe e, claro, contando com o apoio da CAAMA, do presidente Diego Sá. Além das vacinas contra a H1N1, os advogados também foram imunizados com outras vacinas, protegendo-os contra hepatite B, febre amarela e tétano. Parte da ação foi realizada em parceria com o município. Gostaria de agradecer ao município de Presidente Dutra, que nos disponibilizou também quatro vacinas. Nessa campanha, nós temos a vacinação de tétano, hepatite B, sarampo e a tripse viral. Então, a gente fica feliz porque o município de Presidente Dutra tem nos apoiado e nos cedeu essas vacinas para a gente poder completar a carteira de vacinação, não só do advogado, mas sim dos seus dependentes também. A subsessão, ela já fez entrega de máscaras, já fez testes referentes à pandemia e vem praticando algumas ações, como doações de cesta básicas e outros atendimentos à população. Na capital, a campanha atingiu mais de 100 profissionais. E além das vacinas, também está realizando a distribuição de máscaras, luvas e tótens de álcool gel. O objetivo principal dessas nossas viagens é poder imunizar a advocacia e os seus familiares. É uma ação que é capitaneada pela Caama. A vacina contra a influência não protege contra o coronavírus, mas pode ajudar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico da Covid-19, uma vez que os sintomas são parecidos. É importante mencionar que essa ação não beneficia só a classe, ela beneficia toda a sociedade, porque uma vez o advogado e seu familiar protegido, ele protege também a sociedade, protege também a população. Então esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito. Obrigado.